Vamos continuar. Estamos em qual questão, hein? 22, acho que vai dar tempo. As características de um veículo podem ser modificadas quando? O que são características, hein? É cor, modelo, se ele é de carga, se ele é de passageiro, tipo de combustível. Essas coisas, as características, constam no documento. Eu só posso alterar isso quando houver prévia permissão da autoridade de trânsito, que é o que está na letra A aqui. A letra B diz, quando o proprietário quitar os débitos com o órgão competente. Não, não depende de quitação de débito, não. Depende mesmo, é de permissão da autoridade de trânsito. Normalmente o DETRAN. Quando o proprietário cansar da cor do modelo, ele pode ir lá e trocar a cor? Não pode, não é assim, não. Quando sofreu um acidente grave? Não, também não. É letra A, tá? Essas alterações de características só podem acontecer com prévia permissão da autoridade. Marquei letra A, respondi. Estou vendo que os choferes estão todos indo de letra A, porque o pessoal está dominando. Está tudo dominado. É isso aí, boa, boa. Continuando. Questão 23 agora. Caminhão, trator. Poxa, misturou tudo. Eu sei o que é caminhão e eu sei o que é trator. Agora, caminhão, trator, professor? Primeira vez que eu vejo. Caminhão, trator é o cavalinho da carreta. É o cavalinho da carreta. Ele é um caminhão que só serve para puxar um outro veículo, que no caso é o semi-reboque ali, é a carroceria da carreta. O caminhão, trator, é um veículo destinado a quem? Ao transporte de carga? Pensa comigo. Só o cavalinho da carreta. Só o cavalinho. Não é capaz de trair, não. Só o cavalinho. Transporta carga? Não. Nem tem carroceria onde você vai botar carga ali. Não tem. Conseguiram imaginar o cavalinho da carreta? Pois é, então não é transporte de carga, não. Seria, então, letra B, ele é destinado a tracionar, arrastar ou puxar outro veículo? Sim. Essa é a finalidade dele, puxar outro veículo. Transporta passageiros? Até cabe ali o motorista, mas uns dois, três passageiros. Mas aqui não é um veículo de passageiro, né, gente? Ou seria para trabalho agrícola? Você já viu alguém mexendo com lavoura, com cavalinho de carreta? Não. Então é letra B a resposta. O caminhão trator, que é o cavalinho da carreta, só serve para isso mesmo, para puxar outro veículo.